Oi, você já se ligou que dia é hoje? Sim, olha bem né, e você ainda não tomou a atitude de uma vez por todas mudar a sua vida financeira, criar o seu negócio online e definitivamente ter resultados na internet. No meu treinamento completo, Fórmula Negócio Online, eu tenho hoje quase 100 mil alunos, é o treinamento mais vendido do Brasil, o mais lembrado e o mais bem avaliado também. E esse aqui é um dado interessante, que eu vou te falar agora, o Fórmula Negócio Online é um dos treinamentos que mais colocou pessoas no marketing digital até hoje, mas presta atenção agora, se você clicar aqui nesse botão aqui embaixo, você vai ter acesso hoje, mas é hoje, a todo o treinamento Fórmula Negócio Online completo, vai ter mais 16 treinamentos bônus, que mais parece mentira que eles estão lá, mas é verdade, e além disso o treinamento método resultado, que é algo além, algo acima da média, algo que não existia até hoje, ele é composto por um método de vendas rápidas, sem investir, ele é vendido separadamente, mas se você acessar hoje, vai ganhar ele também de bônus, corre e acessa aqui embaixo. Olha aí, mais uma roubada. Mais uma roubada, a nega tá livre pra ela, bateu! Gol do Brasil! Nega número 11 abre o placar! É, comemoração cheia de estilo! Que maravilha, hein? A nega faz 1x0 pra seleção brasileira, que pressão inicial do Brasil, Marcelo Rodrigues. É, comemoração muito forte, a roubada de bola ali acontecendo bem rapidamente, a nega só teve o trabalho de empurrar na Gabi, foi perfeita nessa assistência aí, ela botou pra dentro, gostei dessa comemoração, hein? Estilosa, estilosa. Quando a gente voltar no intervalo, a gente pode fazer isso também, jogar o pescozinho. Opa! O trabalho da Diana, recebendo a Mandinha lá na ala esquerda, Diana pelo meio, rolou pra nega, arrumou o espaço, fez a finta de canhota, rolou, olha o gol, olha o gol! Gol! E é da melhor do mundo! Gol! Do Brasil, do Brasil, a Mandinha! Amplia a seleção brasileira numa grande jogada da nega! Pra você, curtiu de novo, fingiu que ia bater, cortou! Aí rolou de canhota, a Mandinha só encostou, rola no fundo do gol! A Mandinha, 2 Brasil, 0 Argentina, Marcelo Rodrigues! A nega tirou onda nessa jogada, né? Balançou, fez a finta, inspirou a entrada da Mandinha na diagonal, fez um passe perfeito, mais um gol do Brasil. Boa movimentação agora da Nava, pra cima da Mandinha, a Mandinha roubou, contra-ataque brasileiro, duas contra uma, a nega vai fazer! Gol! Gol do Brasil! Segundo da nega, terceiro da seleção brasileira, na roubada de bola, espetacular da Mandinha! Não saiu não, ela vai pra cima, passa pela marcação e deixa a nega na boa, sozinha pra fazer o gol! Dose dupla de nega, 3 Brasil, 0 Argentina! Música 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 Música